Olá, eu sou o Paulinho Marques, estou aqui para apresentar a você o volume 4 para improvisação. Antes de apresentar esse DVD, quero falar um pouquinho do objetivo do DVD. O objetivo desse DVD é ensinar a você vários padrões melódicos para você ter maior fluência na hora da improvisação e na mudança de um acorde. Quando você muda o acorde, quando está tocando uma música que muda muito, às vezes a pessoa se perde e não sabe qual escala usar. E quando você tem vários padrões, várias ideias, vários recursos, você consegue tranquilamente acompanhar toda essa mudança sem desespero, vamos dizer assim. Tranquilamente você consegue acompanhar, porque vai ter muito recurso que vai ajudar você a corrigir ou melhorar esse grau de dificuldade, caso você do outro lado tenha essa dificuldade. quando muda muito, rapidamente, e você não saber que escala ou o que usar. Neste DVD vou apresentar a você várias possibilidades, vários recursos e vários padrões melódicos para que você tenha a maior fluência na improvisação. Então vamos lá. 3, 4 e... 1, 2, 3, 3, 4 e... 1, 2, 3... Se tiver que tocar Fá e Si Bemol Faz no Fá Isso com apenas o primeiro exemplo Mas isso flui natural Essas ideias fazem com que você Movimente O que você vier na tua mente Isso na mão de cada um É uma coisa Na mão de cada improvisador Sai uma história Isso aqui é apenas a técnica Para você desenvolver a improvisação Agora tudo sem parar Bem devagarinho Vamos lá E daí você pode treinar Esse exercício mais rápido também Por exemplo E segue viagem Vamos pegar o primeiro exemplo Ó Agora pensando com a segunda ideia Que é fazendo os quartais Agora usando a terceira ideia Que é o padrão melódico já estudado No DVD Mas vamos pegar tudo Para ficar bem bonito Pegando o Ré menor Que é o padrão melódico já estudou 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 Fiz as duas coisas Saí de Ré menor pra Dó E daí subi De Dó pra Ré menor Você vê que esse estudo de frases Ele vai servir não só pra improvisação Como te dar uma Uma ideia e uma estrutura E um conhecimento até pra produção musical Você que é tecladista Ou mesmo guitarrista, pianista Sanfoneiro da banda Geralmente o pessoal da tecla Geralmente, não é regra Geralmente é o líder da banda O maestro da banda É o cara que rege tudo ali E essa pessoa precisa ter conhecimento Pra até não chocar com outros músicos Porque muitas vezes O empresário que não tem muito conhecimento de música Dá liderança Pra um músico Tomar frente do trabalho Muitas vezes ele não tem conhecimento E o guitarrista lá Que estudou muito Fica dizendo Ah, isso aí tá tudo errado Às vezes o cara que tá por trás Não tem um bom conhecimento Pra tá produzindo E se você às vezes é muito talentoso Tem essa credibilidade Com o teu empresário Tá aqui um bom material Um ótimo material pra você Agregar valores Agregar conhecimento O que você já faz Mas eu acho muito interessante Essas passagens também na música O que eu mais uso É quarta Com esses padrões melódicos Quero falar também Pra você que toca Em banda de baile Que toca às vezes Até mesmo sertanejo Hoje nós estamos em 2016 Sertanejo em alta Bombando E eu vejo que Muitos músicos me perguntam Professor, como que eu faço Pra preencher Na hora que o cantor Tá cantando Isso nada mais Nada menos Do que improvisação O músico Quando vai tocando Vai tocando Vai pegando as músicas Vai ouvindo Com o tempo Vem natural Esse negócio de preencher Muitas vezes ele nem sabe O que tá fazendo Mas fez uma sonoridade Ali dentro do acorde E ficou bonito O ouvido dele O subconsciente dele Já sabe o que ele tá fazendo O que importa É o ciclo harmônico Que é essa sequência de acorde O arpejo No fá sustenido maior É isso aqui Aquele padrão melódico E no menor Arpejar o acorde menor com nona Tá bem no início do DVD No último caso Você faz a levada Tá Dica número um Pra você improvisar Preencher na hora Que ele estiver cantando Dependendo da frase Se ela for sutil Até junto da voz pode Como essa frase aqui Pega o acorde menor Com nona Padrão um No último caso Você pega o acorde do momento E arpeja ele Com um Dois três cinco Do acorde Se o acorde é maior Você vai ter Tônica Terça maior E quinta justa Se o acorde é menor Você vai ter tônica Terça menor E quinta A nona Tanto pro acorde maior Como o acorde menor É a mesma coisa Então Pode arpejar sempre Com a nona Que é esse caso aqui Vou pra ré Vou pra lá Vou pra mi Então você está na sequência Depois vai voltar improvisando Inicialmente O que eu posso usar? Isso Você pode usar Pode misturar Primeiro você faz No segundo não faz No terceiro você faz No quarto Você não faz Tá vendo? Tchau Tchau